Aulas de palestras, bebê A novinha senta a panca Que todo mundo sabe disso Olha a pegada que ela tem Que todo mundo sabe disso Bota na pegada do Roger Rocha, bebê Eu disse a novinha senta a panca Olha que todo mundo sabe disso Olha a pegada do MT Todo mundo sabe disso Bota pra tocar no paredão, Matheusinho Fugiu do cavaco, Matheus C.D. Bota na pegada, bota, bota no swing Só no balanço Roger Eu disse a novinha senta a panca Que todo mundo sabe disso Já falei, né? Olha a pegada do MT Olha que todo mundo sabe disso Bota no balanço, mas diferente das alagoas Fugiu do cavaco, alagoana estarrado, bebê A avião, cerveza, um homem da mídia Só no balanço, não balanço, hoje Alô, Adriano Pelo supeito e chará, viu? Pau, cu da música Bota pra tocar no paredão, bebê Vem, 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 vem Só no balanço, no balanço, hoje Eu pra tocar no paredão, bebê Eu pra tocar no paredão, bebê Ele eu pra cholesterol, bebê Eu pra tocar no paredão, bebê Obrigado.